Hoje eu quero falar com um pequeno empresário que vive dificuldades por conta da pandemia. Nosso governo trabalha em todas as frentes para enfrentar e superar as consequências da doença, o que envolve não apenas melhorar a estrutura da saúde, como nós já fizemos, mas também oferecer apoio para manutenção de negócios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa semana, o nosso BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, garantiu mais uma importante ação dentro da parceria existente com o Banco Europeu de Investimento. É um dinheiro para ajudar a sobrevivência de pequenos negócios de vários setores da economia. Vão ser 30 milhões de reais para investimentos e capital de giro dessas empresas aqui no Rio Grande do Sul. O capital de giro é aquele dinheiro que falta no dia a dia dos negócios de muita gente, seja entre pequenas empresas ou nas empresas maiores. E nós sabemos que o faturamento das empresas está bastante prejudicado. Como o tempo para começar a pagar esse financiamento é de até dois anos, o dono de uma pequena loja, por exemplo, vai ganhar fôlego para se organizar, para voltar a faturar e só então começar a pagar. Os juros cobrados também são baixos. Nesse momento, tudo isso é positivo, porque, infelizmente, ainda vamos atravessar muitos momentos de oscilação durante a pandemia. Outra ação importante também é do BRDE, está em vigor desde abril do ano passado. Ele já financiou 44,7 milhões de reais para empresas do turismo, como os hotéis, pousadas, que sofreram e que ainda sofrem muito com a restrição de circulação das pessoas. Para a produção cultural e a economia criativa, como o setor de eventos, foram financiados já 13,5 milhões de reais, auxílio que também está em vigor há quase um ano. O BRDE e as demais instituições do sistema financeiro do Estado, o Banrisul, o Badesul, estão com dinheiro disponível para apoiar as empresas de todos os portes, em especial as pequenas. Nós também já anunciamos uma prorrogação de prazos para o recolhimento de ICMS, justamente para aliviar o caixa das empresas. Nós sabemos que essas ações não resolvem todos os problemas das nossas empresas gaúchas, mas também fiquem sabendo que nós estamos fazendo tudo o que pode ser feito por um governo do Estado. O Rio Grande do Sul está promovendo uma abertura responsável das atividades econômicas e o nosso objetivo é oferecer alternativas para aliviar os prejuízos gerados pelas severas e necessárias restrições que tiveram que ser promovidas nas últimas semanas. Obrigado, digamos.